Fala galera, Microsoft na área, mano, nos trazendo pra vocês mais um V-Jax aqui de Car Mechanic Simulator. E se você não conhece a série que a gente faz, vai aí, mano, na playlist pesadona que tá aparecendo no izinho agora aqui pra você, nesse card agora. Tem uma playlist do Midas do Ferro Velho, onde a gente começa com 4 mil reais, mano, e a gente faz um milhão, esse milhão que você tá vendo aqui é um milhão de lá, tá? Também inauguramos séries de carros de youtubers, né, tem o do GQ aqui, pesadão, o primeiro youtuber a participar da nossa brincadeira. E olha o nosso achado de hoje, meus parceiros. Eu queria mostrar pra vocês, gente, lá no leilão e coisa e tal, mas não, eu falei assim, vou mostrar só o Berg aqui, pesadão, se liga só. E não é qualquer Skyline Rnick 34 que tá aqui não, né, Hokage? É um bruto, olha pra você ver, tem umas... Mano, foi batido, perdeu no filme, certeza esse carro aqui, oh, Hokage, você acha? Olha, repreendido. É, eu... Hum... Eu entrei lá um pouquinho, você voltou com um tesourinho desse aí? Não é, rapaz, se liga, vamos ver se tá ligando. Não, aí também... Olha que doidinho. Ah, mano, as cenas dos filmes. As cenas dos filmes. Eu não tinha visto isso não, o Asuki, mano. O Asuki. Oi, gente, pra quem não sabe, o Asuki tá aqui na oficina. Você já viu que o Asuki tá aqui na oficina? Olha lá, o Asuki aqui na oficina. Olha o cutinho. Hã? Vem no cutinho, tá ligado? Ih, mano, não tô nem botando fé. O Asuki aparece ali, olha lá. Tá rolando um filme do Velozes Furiosos com o carro do Velozes Furiosos, né? Qualquer um que você vê não, meu parceiro. Tamo junto. Ok. E se você não viu o nosso novo bebê também, ó, saiu ontem. Ontem tá top também, o nosso bebê novo, tá? E vamos que vamos, mano, dar um jeito nesse carro. Show de bola? Lembrando a vocês que tem gente que pergunta assim... Ô, Microsoft, por que você parou de postar Roblox? Mano, se você não sabe por que eu parei de postar Roblox, vou falar agora. É porque a gente criou um novo canal onde você pega esse nome que tá aqui, ó, Microsoft, que coloca Roblox na frente, que vai chegar num canal novo, zero quilômetro pra você. E a gente tá com sorteio lá. Se a gente bater 10 mil seguidores, eu vou sortear 10 mil Robux. Então, mano, a galera aí vai ter muita chance de ganhar, porque 10 mil Robux, né, mano? 10 mil Robux, 10 mil pessoas, dá um pra cada. Todo mundo sai ganhando. Tô brincando. Tô brincando, velho. Tô brincando, poxa. Tô... Ô, mano, os meninos não aguentam a brincadeira, não, Rocaio. Não aguentam não, mano. Toda hora os caras... Isso é o quê, mano? Por quê que eu tô falando isso? Porque nós vamos sortear quando chegar a 10 mil seguidores. Mas vai ser um pra cada não. Vai ser 500, de 500 em 500. Eu imagino você ganhar 500 Robux lá. Corre lá, meu parceiro. Vambora. Ó, negócio é o seguinte. O que nós vamos começar a fazer aqui? Vamos... Começar a desmontagem. É, vamos arrancar tudo aqui, né, mano? Já demos uma lavada. Olha o tamanho desse intercooler, graças a Deus. Gigante. E eu fiquei sabendo, Rocaio, que parece que tem neon no bagulete, pô? Parece que tem neon. Pô, mesmo? É. Olha, que interesse da moça. E é outra cena de filme. Não, e o Sonzeira, né? Ninguém nem tá vendo. Olha, tem nenhum fibra do mundo. Mano, esse é um achado. Esse é um achado. Eu nunca fiz esse carro na vida, parceiro. Achado. Como é que vai ficar? Nós vamos fazer ele original ou vai ter um charme Microsoft? Dá ideia. Ah, tem que ter um charme, né? Tem que ter um Microsoft custom, né, mano? Se não tiver um Microsoft custom, não vale, né, Hokage? Aí é sacanagem. Eu acho que eu já, antes de eu começar a mexer na suspensão, vamos mexer na lata, que eu quero chegar, mano, na pintura, eu quero chegar no cinza mais próximo de cima. Esse aqui é o do Brian, né? Porque tem... O único que tem 3 litros desse aqui é o Brian, né? Hã? É, esse é ele mesmo. É ele mesmo. Mano, o cara botando as cenas do filme ali pra mim foi hilário. Aí, RB26. A tampa da RB26. Relaxa, tá? Tem que tá maluco. Eu não consigo arrancar a carenagem. Nossa, não tem motor, não. Aquilo ali era só a carenagem que tava ali, velho. Nossa, pera aí, deixa eu dar uma mexida nessa carenagem aqui. Pô, ela não dá rumo, tá tão quebrada assim. Nossa, eu vou montar esse carro todo original, mano. Ah, tá 7%, mano. Não dá arrumação, não. Mas tá, caramba, velho. Gente, a gente vai desmontar essa suspensão aqui. Já volta, pera aí. A gente vai desmontar essa suspensão aqui. Tchau, tchau. É, galera. Tava recuperando as peças da bicha aqui. Já recuperamos tudo. Temos que montar aqui o restante. Aproveitar que ela já tá sem aquele negócio ali, ó. Vou tirar também esse bloco aqui. Olha só, eu vou colocar imagens pra vocês aí de quando a gente pegou ela. Eu consegui gravar aqui um pedaço, tá beleza? Então, vou mostrar aí pra vocês como que ela tava. Como que a gente vai deixar ela, tá ligado? Vai ser muito bacana, mano. Olha esse sonzeiro, mano. Que doideiro, mano. O bagulho doido, velho. Coisa mais doida. Será que eu consigo desvirar esse? Tem um pedaço aqui que tá zoado. Será que é? Que é parte de criou, mano? Vamos dar uma olhada aqui se é parte de criou. A parte de criou. Eu tô querendo começar uma série, rapaziada. É parecida com a do Midas. Só que com um pouco menos de grana, tá ligado? Sei lá. A gente começou o Midas com 4. Quero começar agora com, sei lá, 1, tá ligado? Com 2 mil. Será que vai dar conta, mano? Não sei. Tô pensando ainda o que eu vou fazer de série nova pra vocês no Carmecânico. Breve a gente vai fazer alguma coisa maneira. Se você tiver alguma ideia do que a gente pode fazer, comente aí, mano. Tá ligado? Se o seu comentário faz parte. O seu comentário ajuda muita gente aí. Quem sabe você pode ganhar um salve ainda, tá ligado? Que maneiro isso daqui, hein? Aguarde. Ah, tá não? Tá top. Ó, o Hokage voltou aí. Hokage tava no banheiro, caguei. Voltei. Voltei. Eu vou correr uma corridinha no banheiro. Ah, tá. Beleza. Mano, eu vou botar um RB26 nesse negócio mesmo, né? Esse cavalo original. Vem não botar. Ah, moleque. Vou botar milão, hein? Mil cavalo nesse negócio aí. Vamos montar esse trem aqui logo no ano. Obrigado. Vou montar a suspensão. Já deixei ela prontinha. A gente preparar o motor pra ele. Vambora. Vem não botar. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É O DENTO eu acho até maneirinha lá Fala assim não que a BM não tem neon dentro Tá? Fala isso não Pra quem não sabe não acompanha Nossa Senhora Cê tá doido Cê tá doido Cê tá doido Aí Quem tá sentindo falta de neon aí ó E é só o começo Viu meu parceiro? É só o começo Nóis nem começou a fazer o restante Vou pegar essa parte aqui Essa parte aqui também Vem 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 Carro Tá bom O neon tá gritando no meu oi Vem Tá mangueiro Eu peguei mais forte que tinha Nossa Senhora Olha isso gente Eu tenho que dar uma abaixadinha nesse tempo Não é impressão não Eu falei Ó Zé Eu tenho que fazer um carro desse e rebaixar Senão não é mais rosa Olha isso Não sei como é que eu vou rebaixar mais não Porque se eu rebaixar mais o neon vai sumir Tá ligado? Eu acho Vai ser A Microsoft sabe de modelagem Eu já fiz um gol Receba Eu sei o que que eu tô falando Eu acho que é o primeiro carro de neon aqui que eu conheço Eu vou botar ali fora Olha lá Tá vendo que o neon O neon tá meio zoado velho O neon tá meio zoado Tem hora que ele aparece Tem hora que não Tá ligado? Tá meio zoado Mas vai ficar um carangão hein rapaziada Deixa aí nos comentários Próximo episódio a gente monta o motor e termina ele Show de bola? Conto muito com a presença de vocês Deixa o joinha Amanhã às 8h15 Tá aí a continuação desse Skyliner Tamo junto Valeu é nóis e fui! E aí E aí E aí E aí E aí